Na verdade, é um homem que foi preso porque ele atraía outros homens para encontros sexuais. E aí, assaltava as vítimas numa pousada que fica aqui em João Pessoa. Quem está com essas informações pra gente é o repórter Everton Correia. Everton. Oi, Karine. A gente está agora na Delegacia contra Crimes Homofóbicos. Fica no centro da cidade, ao meu lado o delegado Marcelo Falcone. E um caso inusitado e complicado também, como vários outros casos que chegam aqui. De acordo com a delegacia, de acordo com o delegado, existem pelo menos, inicialmente, o pensamento de que existem umas três pessoas, duas a três pessoas, que estariam aplicando golpes seguidos também de extorsão, podemos dizer assim. E como é que funcionava isso? Quem vai explicar melhor é o delegado, mas basicamente atraíam pessoas ali no centro da cidade mesmo para programas sexuais, de repente. E na hora que a vítima ia para o ato sexual, esse ato não existia. E sim, o que existia era o golpe aplicado. Ou seja, dinheiro tirado dessas vítimas, sempre homens e violência também acontecia. Delegado, explica um pouco mais pra gente. Hoje, um homem foi preso, de 52 anos, o José da Chagas está aqui. Daqui a pouco a gente vai falar com ele. Ele não era a pessoa que ia fazer essa espécie de sedução, de pegar essa vítima. Tem outras pessoas envolvidas e eles agiam como? Explica pra gente. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bem, veja só, de um mês pra cá a gente recebeu pelo menos três denúncias de que uma pessoa estava abordando o público LGBT, que frequenta aquela região ali da integração. E existe uma sedução, com a promessa de que teriam relações sexuais. Então, se levava a uma pousada ou outra pousada ali da região. E chegando lá, essas pessoas eram vítimas de roubo. Através de uma faca, o suspeito aí, ele extorquia, agredia as pessoas e furtava seus pertences. Quantas pessoas procuraram a delegacia? Pelo menos três. Com as mesmas características dessas mesmas pessoas. A delegacia, então, vai seguir com essas investigações? É, a gente vai seguir com a investigação. Outra, ainda não temos a identificação, né? Foi conduzida aqui uma suposta companheira dele, para informações, declarações, prestar informações. E no caso, por enquanto, estamos com esse senhor aqui que admite também ter participou desses atos. Muito obrigado. Vamos falar então com ele. Ele topou falar com a nossa equipe. Seu José... Eu trabalho na Lagoa, olhando meus carros. Nenhum, todo mundo sabe. Apareceu esse carro, oferecendo dinheiro, para ficar lá na pensada com esse viado. Agora, só o viado de entrevista, rico, né? Que a gente chama o garoto, ele disse que era negócio, que era outro programa. E eu, Lise, dormindo no meio da rua, tinha que ir, né? Foi, uns dois atritos, nem o doutor disse. Eu assumo. E, por que eu tiver que pagar, eu pago. Agora, nunca levemos nenhum viado desse salto. Você tem antecedentes criminais? Eu? Já tem. Já disse o delegado aí que, em 2015, eu reagi um assato na entregação do noiado. Matei o noiado, ou ele, ou eu. Quando morreu, eu tive que matar. E eu estou cheio de corte, ainda dele. A relação do senhor, em relação com as pessoas que chegavam lá nesse quarto, nesse lugar, o senhor chegou a agredir alguém? Não. Quando eu chegava lá, tinha deles mesmo, ele era casado. Eu dava o dinheiro com a mão dele mesmo. Casado, maricona, casado para a mulher dele não sair na foto. Toma aqui o dinheiro, toma o celular e ia embora. Não lhe dava para olhar, porque ele não dava nem o que ele não. Aí ia-se embora. E não foi um salão de ornão, foi uns 5 a 6. O senhor participou de 5 a 6 casos desses? Foi, 2 a 3 casos. Eu não me pago nada de dinheiro agora. O senhor conhece essas pessoas? Eu não conhecia nenhum, porque eu sempre olhei carro aqui na Lagoa. Não era à toa que, muitas vezes, ele aí, eu vinha para ir para a Lagoa firmar ali, quando estava botando aquela coisa, e eu estava ali toda noite olhando o carro no meu ponto ali. Então, obrigado. O delegado, como já disse para a gente, vai dar prosseguimento às investigações. Outras pessoas podem ser presas também. E o 197, o disco de denúncia da Polícia Civil, é sempre importante para as colaborações. Karine. Obrigada, Everton, pelas informações e também pelo alerta, né? Para que as pessoas avaliem bem com quem estão se relacionando. Porque se muitas vezes a gente tem surpresas com pessoas que a gente pensa que já conhece, imagina com pessoas completamente desconhecidas. Olha, bora para o intervalo comercial bem rapidinho. Na volta tem a Hora da Maga, a hora mais glamurosa da TV Paraibana. Não sai daí.